Tem criança em casa, a casa vive bagunçada, você não sabe como sair dessa cilada de arrumar, o teu filho vai, tira tudo da cesta, bagunça todos os brinquedos, você não aguenta mais ficar catando brinquedo o dia inteiro na sua casa? Espera, porque eu tenho algumas dicas muito legais que você pode aplicar a partir de hoje aí no celular. Olá, seja bem-vinda ao programa Michele Trevisão Organiza. O tema de hoje é como envolver os seus filhos na organização do lar. Gente, ser organizado é um hábito. A gente já falou muito sobre isso, a gente já sabe como funciona, eu venho explicando para vocês isso faz tempo, desde o nosso primeiro programa. Mas hábitos são instalados na nossa vida desde o princípio. Não sei se eu contei para vocês, mas eu nunca fui uma pessoa organizada, não nasci organizada, como é que dizem aí. Minha mãe, sempre organizada, nós morávamos em dois cômodos, tinha tudo no seu lugar, era só uma cozinha e o quarto para os meus pais, para mim e para o meu irmão. Mas a minha mãe tinha uma categoria, tinha um critério. As coisas delas sempre tinham o mesmo lugar, afinal, morar em dois cômodos com uma família de quatro pessoas, tendo que comportar tudo, tem que ser organizado, cada coisa tem que ter o seu lugar. O que aconteceu nesse processo? Minha mãe dava conta de tudo sozinha, ela fazia essa organização sozinha. Eu fui crescendo, fui começando a acumular alguns pertences, né? Quando o bebê, os nossos pertences são as roupinhas, os brinquedos, fraldas. Aí a gente vai crescendo mais um pouquinho, começa a duplicar o tamanho de brinquedo, começa a ter mais roupa, porque as roupas acabam tendo mais volume. E você cresce mais um pouco, você começa a entrar na idade escolar. E na idade escolar, os filhos começam a acumular papéis, provas, cadernos de anos anteriores, começa a acumular trabalhos escolares, começa a querer se envolver com artesanato, com pintura, com desenho. E aí os itens que envolvem essa criança aumentam cada vez mais. E não necessariamente nessa mesma proporção, você trocou de casa. Você foi morar num lugar maior, você comprou um novo guarda-roupa, um armário, pra comportar todo esse excesso de pertences que essa criança tá trazendo. E quando minha mãe se deu conta desse processo, o que ela percebeu? Que a Michele foi crescendo, foi gerando um volume muito maior de pertences, só que a Michele, no caso eu, não organizava. Aonde que está o problema disso? Minha mãe, até os meus 7, 8 anos, fazia tudo absolutamente sozinha. Ela não solicitava a minha ajuda. E aí ela teve o meu irmão, quando eu tinha 6 anos nasceu o Gustavo, meu irmão, e ela começou a ficar sobrecarregada. E aí acumulava-se algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Que a partir dos 2 anos, o seu filho já pode te auxiliar. Em muitas tarefas dentro de casa. Eu fui aprender a auxiliar a minha mãe, por volta dos meus 10 anos, a me envolver com essas tarefas do lar. Porque daí ela foi trabalhar e eu fiquei com o meu irmão em casa. E aí eu me interessei principalmente por cozinhar, mas eu não tinha o hábito de colocar as coisas no lugar como ela tinha. E eu tinha o hábito de acumular coisas. Então eu me lembro que eu tinha um armário desses de escritório dentro de casa, em dois cômodos, em que abria a porta e despencava papel. E era papel de tudo tipo que você imaginava. Porque eu fazia desenho, eu pintava, eu fazia muita coisa, coisas que as crianças fazem. Só que eu não tinha o hábito de organizar. E por que eu não tinha esse hábito enraizado em mim? Porque minha mãe, infelizmente, naquela época, não me incentivou a ser organizada. Porque minha mãe, naquela época, conseguia fazer tudo sozinha. Então hoje, mesmo que você tenha condições, que você tenha alguém na sua casa que te ajuda na organização, repasse para o seu filho a responsabilidade de ser organizado. O brinquedo dele que você poderia pegar, que a tua ajudante poderia pegar todos os dias que ela está aí na tua casa, deixa para ele fazer. Porque isso vai ser bom para a construção dele. Para a construção do ser organizado que ele vai ser. Então, esse meu processo, eu comecei a ser organizada quando eu me casei com um virginiano organizadíssimo e fui morar em um apartamento de 45 metros quadrados. E eu gostei tanto disso, porque realmente a organização transforma a vida, que essa virou a minha missão de vida. Transformar famílias, transformar lares por meio da organização. Então hoje, esse tema de como envolver os filhos na organização, é justamente para você, que faz tudo no lugar dos seus filhos. Eu atendo muitas clientes que me disseram o seguinte, eu dava conta. Quando meus filhos foram crescendo, eu perdi a mão, minha casa virou uma bagunça. Mas eu sei, eu reconheço o problema, a dificuldade que foi minha em delegar. Então, para você mãe que me assiste, não tenha medo de delegar as tarefas aos seus filhos. E agora a gente vai entender um pouquinho como é que você pode delegar e quais tarefas você pode delegar, dependendo da idade dos seus filhos. Vamos lá? Geralmente, a criança já consegue ajudar na organização a partir dos dois anos. Um ano e meio, eu acredito que ela já tem uma noção também da organização. Eu falo isso porque recentemente eu organizei um lar em que tinha uma bebê de um ano e sete e que ela já reconhece as formas, já reconhece as cores e já sabe aonde fica aquele brinquedo dela. Então toda vez que ela brinca, ela mesmo vai lá e guarda. Isso é intuitivo, né? A criança, ela vai assimilar a forma, a cor àquele grupo. E na intuição dela, ela vai e coloca aqui num lugar, isso é bacana, pra tornar, pra instalar esse hábito. Mas se você tem um filho, a partir dos dois anos, com dois anos você já pode envolvê-lo na organização. Ele já pode te ajudar com os brinquedos dele. Por que com os brinquedos? Porque é algo que não vai ter risco pra essa criança. E ele vai estar no ambiente dele, ele reconhece esses brinquedos. Então comece a introduzir-lo na organização em forma de brincadeira. Fazendo justamente isso, categorize os brinquedos dele. Se for uma menina, boneca, roupinha de boneca, itens, acessórios de brincar de casinha. Se for um menino, carrinhos, super-heróis, pelúcias. Você vai definir a categoria. Você vai pegar cestos pra isso, caixas organizadoras, o que você quiser. E vai colocar todos os carrinhos no mesmo lugar, todas as bonecas em um só lugar, todos os legos em outro lugar, os brinquedos Fisher-Price, né? Que crianças brincam muito nessa idade dos dois anos. E você vai criar ali aquela categoria. E o que você vai fazer com o seu filho? Ele vai sentar ao lado dele, nos cinco minutos finais desse momento de brincadeira, ou no final do dia. Você vai estipular aí um horário, uns cinco minutinhos. Senta do lado dele e faz uma gincana de brincar. Como que é essa gincana? Você vai incentivá-lo a levar aquele objeto pro lugar correto. Se ele errar, você vai treinando essa habilidade do seu filho até ele acertar. Mas isso, em tom de brincadeira, tem que ser lúdico, gente. Tem que ser lúdico. Porque com dois anos, o que a gente precisa criar nessa criança? O feeling. Precisa criar a associação daquele lugar ao objeto. E a criança, quando associa que algo tem que ficar no mesmo lugar, ela vai fazer. Se você tem um filho um pouquinho mais velho, dos três aos quatro anos, se liga nessa dica. Se você tem uma criança na casa dos três aos quatro anos, é o momento ideal pra ensiná-la a organizar a mochilinha de escola. É o momento ideal pra ela pegar aquele pratinho dela, que geralmente é de plástico, é de melanina, né? Nunca vai ser de vidro. E com supervisão, leve esse prato, esse copo até a pia, após as refeições. Dos três aos quatro anos, você pode ajudá-lo a levar teu guarda-roupa, uma roupinha, tudo com supervisão. Mas você que conhece o seu filho, sabe daquilo que ele é capaz de te ajudar. Envolvê-lo desde o começo, vai torná-lo um adulto com hábitos organizados. Envolvê-lo desde o começo, vai tornar muito mais fácil a concepção dele, de que aquilo que ele tirou de um lugar, ele vai colocar no mesmo lugar. Quando ele voltar, quando ele parar de usar esse objeto. Então dos três aos quatro anos, você consegue envolver seus filhos em atividades um pouquinho mais elaboradas. E sempre com a supervisão. Gente, dos cinco aos sete anos, é uma idade excelente pra você envolver seus filhos em atividades um pouquinho mais complexas do dia a dia. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho uma filhada de sete anos, eu tenho um primo nessa idade. E a Bia, pra vocês terem noção, ela já dobra a roupa dela. O João Lucas já consegue, com essa idade, organizar todos os brinquedos dele. Então, você tem que delegar essas atividades. É você quem tem que delegar e criar uma rotina pro seu filho. Com essa idade dos cinco ou sete anos, a criança já pode tirar um lixo pra você. Essa criança já pode arrumar a bolsa dela. Essa criança já pode colocar as roupas dela na gaveta. Ela já pode dobrar a roupa dela. Tudo com supervisão. Não estamos falando aqui de perfeição. Estamos falando de ajuda. Então, você vai definir aquilo que o seu filho pode fazer. Com muita autonomia e cuidado. Não vai delegar atividades mais complicadas. Mas a Bia, por exemplo, adora ir pra cozinha. A gente só monitora a questão de usar faca, de usar fogo. Mas aquilo que a gente consegue delegar pra ela, que é separar um alimento, pegar os itens pra uma receita, usar um liquidificador com supervisão, um tal uma forma, ela já faz. E faz com alegria. Porque a criança quer participar daquele processo dos adultos. Pra ele é um mundo interessante. Então, envolva seu filho dessa idade em tarefas como essas. E se você tem um filho acima dos oito anos, já começa a delegar pra ele atividades mais reais do dia a dia. Aquilo que você já faz todos os dias. Ele pode arrumar o quarto dele, ele pode arrumar a cama dele. Ele pode retirar as louças da mesa após a refeição, com supervisão. Ele já pode lavar uma louça. Por que não? Com oito anos isso é muito possível. Então, com oito anos, você conhecendo o seu filho, delegue a ele aquilo que ele pode fazer. Não perca tempo, mãe. Faça. Porque ele vai adorar participar desse processo. Então, a minha dica pra vocês hoje é envolver essencialmente o filho de vocês na organização. Você conhece o seu filho, você sabe o que ele pode dar de melhor. Você sabe do que ele gostaria de te ajudar. Às vezes ele te pede pra ajudar dentro de casa. Então, perca esse medo. Perca essa história de, ah, hoje não. Mais tarde a mãe te ensina. Envolva. Envolva seu filho já na organização, na rotina da família. Porque eu tenho certeza que você vai estar construindo um adulto com hábitos organizados. A gente se vê na próxima semana. Agradeço você por acompanhar o programa de hoje. E semana que vem tem mais Michelle Trevis da Organiza. Até lá!